Vamos agora de informações do setor policial, o Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. A gente já começa falando, inclusive, gente, de um caso ontem, né, que deixou vários trabalhadores preocupados, com medo, porque é um tiro dentro de um ônibus, gente, é isso mesmo, funcionários de uma empresa terceirizada da Suzano passaram momentos de medo ontem, após um colega de serviço levar uma arma para o trabalho, olha isso, gente, trabalhador indo trabalhar armado, o Alfredo Neto chega com as informações pra gente, às 6h38. Alfredo, bom dia pra você, fala pra gente um pouco mais sobre esta ocorrência que deixou aí vários trabalhadores preocupados ontem, hein? Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, um incidente que chamou a atenção deixou ali aproximadamente 70 trabalhadores em pânico após serem abordados por uma viatura da Força Tática na conhecida Estradão da Breda, que fica ali da BR-158 até o Rio Verde e corta várias fazendas ali no fundo do Arapuá. Por volta de 17 horas, a polícia militar foi chamada pra comparecer naquele local ali conhecido como Fazenda Rio Verde, pertencente a Suzano, aonde um trabalhador de uma terceirizada teria levado um revólver para o trabalho. Durante esse revólver dentro da bolsa, acabou ali fazendo um disparo acidental. A perfuração da bala ficou nítida na lataria do ônibus e o motorista acabou vindo ver o que teria acontecido e esse rapaz ali, de 26 anos, acabou saindo do ônibus e entrando em outro veículo para tentar fugir do flagrante, mas não teve como. A Força Tática conseguiu identificar o rapaz e pegá-lo em um segundo ônibus da mesma empresa e fazer a detenção. Para os policiais militares, o homem disse que teria levado a arma para o trabalho porque estaria sendo ameaçado após ser agredido no bairro Vila São João. Mas alguns colegas de trabalho do mesmo acabaram enviando áudios para vários veículos de conexão aonde tivermos acesso, aonde ele relata que o que teria acontecido seria outra coisa. Vamos acompanhar. Diz que ele levou a arma para vender, parece, para uns caras lá da Parcetec. Aí quando chegou na hora, ele foi botar não sei o que na bolsa dele e a arma disparou dentro do ônibus. Foi botar um negócio dentro da bolsa dele, parece. Aí quando ele foi sair para levar o pessoal para o campo, a arma disparou dentro do ônibus. O caso vai ser enxergado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. O ônibus foi levado para a DEPAC, aonde prestou o esclarecimento. Foi autoado por posse e porte irregular de arma de fogo e foi liberado, já que a arma não foi encontrada. Alfredo, 6h40, agora nós estamos com um probleminha na sua conexão. Vou pedir para você se posicionar melhor. Hoje a internet não está muito legal. Já já o Alfredo Neto, ele continua falando desta ocorrência aí. Olha que absurdo, gente. Um trabalhador foi armado para o serviço, levou uma arma dentro do ônibus, acabou essa arma disparando ontem. O pessoal ficou assustado, conforme o Alfredo Neto estava dizendo, ele iria vender esta arma para um colega. Lembrando, viu, gente, que o espaço aqui está aberto também para a empresa citada, né, para essa empresa terceirizada que presta serviço para uma empresa de celulose aqui em Três Lagoas, para que essa empresa também se quisesse posicionar sobre esse assunto. Claro que a empresa não tem nada a ver com esse problema, enfim. Claro que ela é responsável pelos seus trabalhadores, mas aí não tem uma fiscalização dos trabalhadores para saber quem está armado ou não. É um absurdo isso, né, o que aconteceu. As pessoas estão levando arma para o trabalho dentro de um ônibus com bastante trabalhadores. Alfredo Neto, agora sim, conexão restabelecida, pode dar sequência à ocorrência. É, Ana, até infelizmente, por lei, é proibido a empresa revistar a bolsa de funcionários. Fica complicado para a empresa, a empresa não tem culpa dessa situação. A gente só usa como referência, porque tantos funcionários já acabaram colocando em redes sociais o nome da empresa na Berlinda. Infelizmente, é claro, a gente deixa aberto para a empresa, mas já deixando claro que a empresa não teve, tanto a Suzano quanto a Parcetec, não teve responsabilidade no caso. Apenas foi a irresponsabilidade desse funcionário que, segundo informações, esse trabalhador de 26 anos, ele seria uma pessoa que havia acabado de sair do semiaberto, era de um estado vizinho, teria vindo para a Transagora, conseguido essa saga de emprego, porque a empresa que lhe dá a oportunidade para eles, que é a graciaidade. E com 15 dias de emprego, a gente dispara com arma de fogo dentro do ônibus. Ana? Pois é, lamentável essa situação para você ver, né? Depois fala, as empresas quando exigem antecedentes criminais, quando fazem uma série de exigências, fala que as empresas exigem muito, né? E aí, nesse caso, a empresa deu oportunidade para essa pessoa, enfim, conforme você disse, já havia cumprido pena aí do semiaberto. É uma maneira, né, dessas pessoas se ressocializarem, se redimirem, enfim, se está trabalhando, daí a pronta essa fica complicado, né, Alfredo? Acaba é que colocando, denegrindo a imagem aí da empresa, a gente sabe que a empresa não tem nada a ver com isso, mas é complicado, é o que você bem explicou, a empresa não pode revistar a Bolsa dos Trabalhadores, vai de cada um e a gente espera que fatos como esse não se repitam mais, né, Alfredo? Graças a Deus, nada de mais, foi um disparo apenas ali no ônibus e já já o Alfredo Neto, então, chega com mais informações para a gente do setor policial.